Gente, eu tô no dia 17 de novembro, eu sei que eu mal tô aparecendo, mas aconteceu muita coisa, eu quero ver se eu gravo pra vocês e explico, né, perdi mais uma pessoa, então a cabeça tá mil e esse final de semana também é o show dos sonhos, que é o show do RBD, mas eu não podia deixar de mostrar essa lindeza desse kitzinho, né, do unicórnio, ficou muito fofinho, sério, ficou um amor, meia esse modelo dessa caixinha. Detalhe, né, que é essa composição completa, que ela pediu 20 caixinhas e mais 15 acrílicos, ficou muito fofo, olha que coisa mais fofa, sério. E esse tema bem atípico ainda do dia 17 de novembro, bem atípico que é do tigrinho, né, desse jogo que estão jogando aí bastante, e esse eu optei por fazer no papel mate, tá, porque é vermelho, no vídeo nem tá aparecendo tanto, mas ele é um vermelho bem vivo, deixa eu ver se eu consigo fazer pegar, mas não tá pegando tão bem, um vermelho bem vivo, então eu escolhi fazer no papel mate e ficou perfeito, sério. Estamos no dia 21, já vou contar pra vocês da onde eu vim, mas eu queria que eu estive, né, e aí já cheguei, já tô trabalhando, na terça-feira, ontem eu não trabalhei na segunda, e eu queria mostrar esse aqui, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, a minha família desde muito sempre, desde que eu me dando por gente, sempre frequentou o Centro Espírita, tá, Allan Kardec, e esse aqui é um livro especial, e por mais que ele seja assim, eu vou ver o que eu consigo fazer pra deixar ele bonitinho, a arte já tá aqui prontinha, mas eu não vou mostrar pra vocês, e esse aqui, vou tentar falar assim, ele tem um apego sentimental, esse foi o livro da minha avó, que faleceu, faz nove dias, e antes, olha assim, quando eu estive lá pra ver ela, ela me pediu, ela perguntou, tu arruma, né, e eu disse que arrumava, e ela disse, tá, depois que eu leio de novo, porque ela leu muito, por isso que ele tá assim, ela leu muitas e muitas vezes, ela disse, e depois que eu terminar de ler o que eu tô lendo, tá até marcado aqui, ó, tá vendo? Tu arruma pra mim, e eu tinha dito pra ela que eu ia arrumar, e agora eu vou arrumar mais pra mim, vai ser minha lembrança dela, tem até aqui desenho que ela fez, coisa escrita por ela aqui, algum número de alguma coisa, e eu vou guardar pra mim, daí eu vou fazer a reforma possível, porque ele é encadernado por dentro, ó, ele é diferente, mas eu vou fazer mais uma reforma realmente pra deixar a capinha bonita, e vocês vão ver como vai ficar. E, gente, eu sei que mal tô aparecendo, mas realmente eu tava vivendo intensamente tudo que aconteceu, em 90 dias eu perdi minha avó, perdi minha avô, e eu tava com, já passagem e ingresso comprado pro show da minha vida, que era o show da RBD. Pensei, né, se seria melhor eu ficar, se era bom eu ir, mas meu avô e minha avó sempre foram pessoas guerreiras, sempre falaram, né, que tinham orgulho da família inteira ser assim, e nada mais justo do que eu mostrar, né, que eu estava lá, viver aquilo lá intensamente, viver o show da minha vida, era o meu sonho estar lá, e foi algo que eu tive que trabalhar muito, e vou ter que trabalhar ainda pra pagar algumas coisas que faltou, e foi com muita batalha pra mim estar lá. Então, pra honrá-los é só honrando e realizando cada um dos meus sonhos, batalhando muito, e foi incrivelmente maravilhoso, foi de fato um sonho realizado, foi incrível, foi único, e eu nunca vou esquecer nenhum segundo daquela noite, e apesar de ainda, né, tá doendo, e óbvio que eu sei que vai demorar pra não doer tanto, mas doer vai doer pra sempre, a perda deles, dos dois em 90 dias, o meu avô e da minha avó, os pais da minha mãe, mas viver aquele sonho que foi o show do RBD, do Rebeldes, que era, fez parte da minha infância, me curou em muitos momentos da minha infância, eles foram meu abrigo, foram meus amigos, que nem eu digo, minha filha às vezes ri quando eu falo isso, que parece que eles sempre foram meus amigos, entendeu, e eu estava lá vendo meus amigos, porque eles me tocaram muito o coração na minha infância e juventude, e ver eles ali, pra mim, era uma coisa que eu não consigo acreditar que eu vi, porque quando eu era adolescente e criança, que foi quando eles faziam shows, eu não pude ir, né, minha mãe não tinha condições e tá tudo certo, ela fez o que ela podia, mas agora eu pude ir, né, foi incrível, 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 me renovou as energias, e eu ainda não acredito que eu tava lá, eu olho os vídeos, eu não acredito, não acredito de real, quem quiser ver até um pouquinho sobre show, o meu Instagram tá aqui embaixo, pode ir lá, tem um destaque que eu tô postando aos poucos, pra não ficar milhões, porque eu tenho muito vídeo, eu tô postando aos poucos, não vai ficar tudo no destaque, então tu consegue ver, pra quem não podia e quiser ver um pouquinho do show, eu consegui gravar praticamente todas as músicas num pedaço. E assim ficou, minha gente, o livro da minha avó, né, que é o Evangelho do Sino do Espiritismo, e eu botei meus véi aqui atrás, ó, botei a minha avó, que era dela, e o meu avô, que morreu em agosto, e ela morreu agora, faz nove dias. E aí, botei eles aqui pra mim sempre lembrar, vou ficar, deixar na minha estante de lembrança. E aqui tá reformado, eu não me preocupei muito aqui, depois eu tô até levando ali só pra desentortar essas abinhas aqui, eu não vou mexer na ponta, eu preferi por não mexer, deixar assim mesmo, bem como ela, né, tava usando. E, na verdade, cortou aqui, né, eu teria que fazer de outra forma, mas como eu não queria alterar, eu queria deixar realmente, como ela usava só trocar a capa, que tava bem, bem gachinha, pra mim poder deixar assim, especial, como eu deixei com a capa, como é, né, do Evangelho. E aí, a fotinho deles aqui, ficou lindo, lindo, lindo. Aí, ó, a Zé Gui... E aí, ó, a gente aqui, ó, cheia de mala, depois se não deu pra largar no hotel, ó, na fila. E a humilhação ganha, olha o estado da pessoa. Chuva, 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 chuva. Todo mundo aqui, é sapo, vamos virar. É sapo, ó. Deu certo, apesar de eu ter pego chuva, os cabelos tá assim, ó, daquele jeito. Fiz o que deu, né, ainda tá chovendo, mas aqui a gente tá fazendo. Fiz o que deu, né, tá com besta, então tá tranquilo. Mas, como, você não faz ideia de quanto pelo 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 pelo, né. Fiz copinho, quer dizer, copinho social aqui dentro do ouro, está aqui, tudo que nos faz. Fiz copinho, quer dizer, copinho social aqui dentro do ouro, está aqui, tudo que nos faz. E não vai nem só pra ver. É lá, rebolando até o chão. Tá, tô. É lá, rebolando até o chão. É perfeito, cada coisinha. Olha essas nuvens, velho. Saindo um kitzinho aqui, ó, de uma xícara. E uma agenda de um dia por folha, que o final de semana dela é dois dias na folha, que eu amei. E aqui também tem controle financeiro na frente, é bem completo. E também tô fazendo, ó, mais duas capas de agenda. Mais duas capas de agenda que estão saindo, que eu tô imprimindo o segundo miolo, o primeiro já tava pronto. Na verdade já tava pronto, eu usei aqui, e aí eu só tô refazendo pra fazer essas aqui pra amanhã, que são entregas de amanhã. E aí, minha gente, estamos no dia 24 do 11 de 2023, agora é uma e pouquinha. Já tô trabalhando, ó, tô imprimindo alguns miolos de agenda. Já tem mais remessa ali, porque entrou uma remessa bem grande, graças a Deus, de agenda, então vocês vão ver por aqui. Tem o topo de bolo, tem o aplique pra fazer, tem o caderneta, enfim, tem outros pedidos no caminho também. Esse pedido de várias agendas não é pra agora, então vocês vão ver ele bastante aqui, porque eu quero fazer com calma, né, pra não precisar me atucanar. Então eu tenho uns 15 dias aí pra fazer, então eu consigo fazer com calma. E eu queria falar com vocês sobre eu não ter aparecido muito aqui. Vamos lá. Foi muita coisa nos últimos tempos. Eu perdi em 90 dias minha avó e meu avô, os pais da minha mãe, mas outras várias coisas particulares que eu prefiro não mencionar aqui, mas que afetam a gente, né, desestruturam um pouco a gente, então acabou me desconectando aqui do canal. Mas eu quero voltar porque eu gosto, gosto de gravar minha rotina, é uma coisa que eu gosto. E eu não, não, o estilo que eu monto aqui, mostrando minha rotina, a corrida mesmo, conforme eu vou conseguindo gravar e postar pra vocês aqui como é uma rotina de mãe de três. Que por mais que algumas pessoas julguem, ah, ela faz drama. Gente, é minha realidade, se isso é drama pra vocês, sinto muito. Mas essa é minha realidade de mãe de três. Eu até mostro pouco, eu quero estruturar umas formas diferentes de mostrar, não só aqui o ateliê, mas uma rotina mais completa de como é que é meu dia, um pouco mais do meu dia, que é bem corrido, é bastante coisa no meu dia. Quero ver se eu consigo estruturar isso. Mas realmente, eu tô ainda me conectando comigo, tentando estruturar minha mente, eu vivi muita coisa. Mas o que me trouxe um pouco a querer me reconectar mais comigo foi isso aqui, ó. Eu postei a camiseta ali, essa camiseta pra mim, né? E eu fui no show da RBD, e eu vou ver se consigo deixar pra vocês alguns pedacinhos aqui. Pelo menos uns pedacinhos de uma ou duas músicas pra vocês verem. E foi muito especial. Muito especial, de verdade. Me reconectou com aquela minha Jéssica, né? Da infância, da bondade. Sempre acreditou no seu sonho, eu sempre acreditei. Mas que muitas vezes as coisas que acontecem na vida nos vão tirando, sugando um pouquinho da força, né? Muita coisa aconteceu esse ano. Esse foi um dos anos, se não foi o ano mais complexo, assim, dos meus 30 anos. Mas faz parte, eu sempre sou da opinião de que por mais dificuldade que a gente tem, a gente tente olhar o lado bom, sabe? Olhar o que a gente pode aprender com aquela dificuldade. Porque vai existir sempre dificuldade, se eu tenho consciência. Mas a gente tirar proveito pra evoluir, pra aprender algo, pra tirar algum aprendizado, é só o que a gente pode fazer. Porque alterar os fatores de que nossa vida vai existir dificuldades, problemas, não tem como. A gente pode escolher como lidar com a situação, como aprender com a situação, enfim. Eu tô escolhendo respirar um pouco, me reconectar e poder vir aqui trazendo pra vocês, porque eu gosto, eu recebo mensagens lindas. Quando vocês quiserem me mandar mensagem, tem meu WhatsApp, meu Instagram. Ali embaixo, tanto meu pessoal quanto dos personalizados. E eu amo, amo ver algumas mensagens, assim, quando eu posto algum vídeo, quando eu acabo demorando um pouquinho, as pessoas dizem, eu tava esperando, me faz falta, não vai ter o vídeo. Então, eu sei disso e eu quero de verdade conseguir me conectar. Mas esse foi um ano bem complicado, bem, 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 assim, complicado mesmo. Foram muitas perdas, tá doendo ainda o coração. Tentei aproveitar os sonhos e as coisas que eu consegui realizar, concretizar esse ano. Aconteceu coisas maravilhosas também, que é o que eu digo, a gente tem que olhar coisas boas que acontecem. Aconteceu muita coisa boa, apesar das dificuldades. Então, eu tô tentando digerir, me reestruturando e aparecer mais pra vocês, tá? Peço desculpa por não conseguir dar exatamente o que eu gostaria e o que vocês merecem. Agora, são 8h27 do dia 24 ainda. Eu trouxe esses dois pedidinhos só pra me concluir pra casa, que aqui tem umas tagzinhas que ela quer pôr nos brownie e um topo de borboleta de laser rosa. E aqui um pedidinho, ó, de um topo de bolo em prata e com estrelas bem clean. Então, esses dois pedidinhos já estão prontos. Aquele é separado, eu vou embrulhar agora pra poder entregar. Olha que fofura, gente. A gente tá no dia 25 agora, é duas e pouquinha, quase três horas. Eu só vim correndo aqui pra fazer esse topo aqui, que uma cliente minha me pediu de última hora, aquela doceira, e ela pediu pra pôr no bolo de casamento. Aí eu vim correndo pra salvar ela. Mas eu tô com o meu fiote aí, ó. Então a gente já vai pra casa, né, filho? A gente já quer ir pra casa, né? Minha baixinha, meu neném.